A Associação Acadêmica Estudantil não concorda com a compra de veículos aos deputados da 6ª Legislatura no próximo ano. A Associação Acadêmica Estudantil da Faculdade das Ciências Sociais da UNTL não aceita o plano do Parlamento Nacional que vai comprar 30 carros, 65 portateis aos deputados da 6ª Legislatura. O porta-voz, adozindo Salsinha Trindade, considera criar injustiça social, porque a maioria da população vive em pobreza. O problema das infraestruturas básicas e Timor-Leste está em recessão. Arão Vital, um estudante, promete fazer uma manifestação contra o Parlamento Nacional quando o órgão legislativo mantém a decisão de adquirir viaturas. Entretanto, o orçamento privativo de 2023 do Parlamento Nacional prevê comprar 30 novos veículos no valor de mais de 1 milhão de dólares americanos. Já 65 portateis contam com mais de 172 mil dólares americanos. Verónica Barros, Lenya Lai, RTTL Oi, até os espectadores já estão vendo as informações na Actuais ou Factuais que vocês estão se inscrevendo. Vocês estão se inscrevendo. Vocês estão se inscrevendo. Ou de fazer um comentário, não fazia tudo para me dizer que vocês estão se inscrevendo.